Estamos aqui com o Cacife Clandestino. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Felp 22 e Terror dos Beats. Vocês tinham trabalhos separados, né? Isso, isso. Aí vocês se juntaram. Isso. E formaram Cacife Clandestino. Tá ligado. É o primeiro programa de TV que vocês veem? É, a primeira vez. Uau! Uau! Eu não sei toque de rap. Qual o toque? Passa. Passa grana. Passa grana. Quem tentar contra a família e multiplicando pela firma. Oh! Gostei. Passa grana, quem tentar contra a família. Boa, 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 boa. Caramba, vocês já pensaram em os dois juntar todo o ouro que tem e abrir um negócio? Não, isso aqui é emprestado ali que eu peguei só pro programa mesmo. Peguei ali emprestado ali no cabalinho. Ah, não vem não. É tudo de vocês, cara. Não vem não, cara. Não, não. A firma tá rica aqui, pô. Tá forte. Com 12 anos você começou a rimar? É, comecei a fazer freestyle, assim. Tipo, fazia muito freestyle. Aí depois eu fui começar a escrever pra gravar mesmo. Mas é, sou querido freestyle. Você lembra qual foi a primeira rima que você fez? Pô, a primeira rima? Acho que foi pra uma namoradinha, assim, de infância, assim, tipo... Ah, é, cara? É, fiquei todo apaixonadinho. Pai, mandei a rimazinha pra ela, mas ela não me queria e eu já fiquei revoltado, já. Mas depois eu vim fazer uns raps também, né? Vários amores na vida. Outras meninas, mas continuam no foco que é o principal, que é o progresso, tá ligado? Agora, quem é bom com as meninas mesmo é o DJ, né? Tá ligado. Sabe por quê, né? Tá vendo? É. Ele tem a prática dele. Falei sem malícia. Agora, olha só. Quando eu falei que vocês viriam aqui hoje, vocês vão vir aqui mostrar o trabalho de vocês, né? Isso. Que música que vocês vão mostrar? A gente vai vir com a De Ninguém, que é um dos últimos lançamentos. Legal, De Ninguém. É. Boa. Mas antes de vocês mostrarem a música, quando eu falei que vocês viriam aqui, ele fez questão de estar aqui, porque ele disse que vai desafiar vocês. Aham. Pode entrar aí. Yo, bitch! Yo, yo, bitch! Yo, bitch! Yo, yo! Yo, bitch! Ouro real, meu amigo. Isso aqui, patrocínio Jequiti. Jequiti. Isso aí dá 25, hein? Isso aí dá 25. É da 25 mesmo. 25 quilates, papai. Tá ligado? 25 quilates de plástico! Tá ligado? Quilate! Au, au! Sei lá. Cara, sai daqui, tu é muito branco pra essa cena. Vou te desafiar pra uma batalha pesada, papai. Tu tá pronto? Vai, se preparado, vamos que vamos. Vai, eu anuncio aqui a batalha, ó. Batalha! Me chamaram pra batalhar contra o cacife clandestino. Me desculpa, nesse caso eu não batalho, eu ensino. Eu não luto, eu extermino. Tu é branco, eu discrimino. Você tocou piar o bigode do bravo, mas ficou parecendo latino. Me desculpa, eu tô brincando. Eu sei que não tem nada a ver. O latino, todos sabem, não é gordo igual você. Procurei no Spotify uma dupla. Peraí, peraí. Ei. 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 Tranquilidade, sabe, agora é o rap. Felp 22 já tá na pista. Falou que eu sou branco, o rap não é racista. Meu mano, atividade desse jeito aqui, eu não brinco. Tá tipo o coito interrompido no morcego com o ornitorrinco. Na moral, cê sabe, quer falar agora se meu clético não tá aeróbico. Não quero nem saber pra mim, Murilo, cê é um gordofóbico. Cê vai falar que eu tô igual o Ronaldo. Mas aqui você que vai apanhar igual a mulher do... Ô, não vou falar de novo. Vagabundo, tá ligado? Eu luto contra isso, pelo meu povo. Olha só, cê sabe. Tranquilidade nessa fita, parecendo até o Arafat. 25 quilates da 25 de março. Tranquilidade nessa fita, venha nesse compasso. Mano, agora é sua vez. Tranquilidade, se preciso, derruba um pedaço de cada vez. Uou, 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 uou. E eu vi? Teu rap não tem conteúdo, teu show é mais perto que o jogo de luta. Teu flow é mais visto que o flow do meio do teu ouvido. Eu sei bem, teve anjo dos surdos. Te apoiou, tá ficando atu do lado, tu não tem preparo físico. Tá gordo igual o Ronaldo, veio na televisão aqui pra ser humilhado. Hoje tu apoiou mais que a mulher do Naldo. Tu amei. Ei, peraí, peraí. Na tua letra diz que tu sempre pega várias minas. É que eu ouvi teu rap e a mentira me desanima. Mas eu entendo que falar a verdade seria treta. Não é muito legal ouvir um rap sobre punheta. Para de caô, cê sabe que o bonde já vem e cola com as lindas. Seu freestyle é fraco, seu stand-up pior ainda. Mano, cê sabe, aqui não dou vacilo. Cheguei na humildade, você entrou tendo que lamber o saco do Murilo Danilo. Não vou errar o seu nome, tranquilidade. Felp 22, meu codinome. Só sujeito homem, terror do microfone. Tranquilidade desse jeito. O vagabundo é tipo a Marta é do Capone. Seu corpo já some. Vou cortar seu corpo igual os pedacinhos de troblerone. Aí, vou te falar legal. Tranquilidade no de noite. Pronto, boa noite. Vai vendo a vida é tipo amargo ou doce. Murilo Conto, cê tá louco? Eu tô atrás do troco. Tranquilidade, chá de camomila ou chá de boldo. Fico tranquilo, você já tá aí, só dando assim vacilo. Tá envergonhando toda a plateia do Danilo. Gentile, depois você vai se embriagachapar. E vou entrar até mostrar sua bile. Na moral, sem habilidade. Chega e volta quando cê tiver mais humildade. E aí, é nóis. É aquele live, família. E é, mo? E é, Joe? Oh, oh, oh. O bagulho é fair play, fair play. Fair play. Ai, quebrou, quebrou, quebrou. Ai, desculpa aí qualquer parada aí, porque o bagulho é na hora mesmo, tá ligado? E é, Joe? Oh. Oh, man. Oh, man. Ah, quer saber? Eu ganhei. Eu considero que eu ganhei. Depois dessa humilhação aí, qual que cês vão cantar agora? Vou cantar de Ninguém, é mais suave. É de Ninguém? De Ninguém, é. De Ninguém ele vai cantar. Passa a agenda. Dia 2 de junho, amanhã, ele vai estar em Três Rios, Rio de Janeiro. 9 de junho, Belo Horizonte. 22 de junho, São Paulo. 23 de junho, Jaguariuna.